Mari, você tem apenas 18 anos e já sua segunda capa de nova. Algum dia você imaginou chegar tão longe, Mari? Olha, Marcos, eu sempre tive muita vontade de estar na capa da nova, sabe? Só que eu não achei que ia ser assim tão rápido. E o que me deixa mais feliz é saber que as leitoras pediram pra eu estar na capa. Então isso me deixa muito feliz, muito realizada. As mulheres são loucas pelo teu cabelo. Eu queria perguntar primeiro, se ensinar pra elas como você cuida do seu cabelo e outra coisa, se você tem apego a ele. É, eu uso bons produtos em casa, porque nem sempre dá pra ir no salão de toda semana, né? Então eu procuro cuidar em casa e quando eu vou no salão eu hidrato, faço tratamentos no cabelo, porque a gente usa muito babyliss, muita prante, muita escova. E acaba estragando o cabelo, não tem jeito. Então eu sempre procuro hidratar em casa e no salão. Eu sou muito apegada ao meu cabelo, sim. Eu acho que é o que eu mais gosto de mim, sabe? É o meu cabelo. E só que eu acho que por conta da minha profissão, né? Não tem jeito. Vou ter que mudar. Vou ter que fazer algumas mudanças no cabelo por conta da minha carreira. Marina, gente, olha você, você tá sempre chiqueira. Olha o teu sapato, as tuas bolsas. Você é gastona? Olha, eu não gasto em mim, tá? Quer dizer, eu gasto com algumas coisas que eu quero muito. Só que eu não saio comprando, sabe? Eu sou muito seletiva no que eu quero. Eu não sou do tipo, ai, vou sair um dia gastando muito. Não. É um sapato, é uma bolsa, coisas que vão durar muito. Eu não compro nada que não seja de boa qualidade, sabe? Então eu compro peças que eu sei que vão durar muito. Você se preocupa, por exemplo, ah, eu acordei cansada, mas deixa eu dar uma produzida, porque sempre tem um paparazzi na porta, aí em frente, que o Rio de Janeiro é danado com paparazzi. Você tem essa preocupação ou não? Você nem lembra? Você só vai lembrar quando você vê isso que quer ver? Não, às vezes eu lembro. Às vezes, é... Eu moro em frente à praia, né? Lá no Rio. Então, às vezes, eu vou andar de bicicleta e tal. Isso aqui, eu queria andar de outro jeito, né? Isso aqui eu penso, caramba, como é que tem fotógrafo que clica, né? Eu toda, toda mal arrumada. Mas não tem jeito, né? Ou você não liga, se você sair mal arrumada, sair, né? Bem feinha. Ou você... ou você arruma um pouquinho pra, né? Pra se prevenir. Você tá namorando, você é o casal mais lindo da televisão. E teu olhinho tá assim. Você tá apaixonada? Eu tô apaixonada. Tem dois anos que eu tô apaixonada. E o Kleber é um ótimo namorado, muito parceiro, companheiro. Me apoia em tudo. Me apoia nas minhas decisões da minha carreira, da minha vida. Então eu acho que isso que é muito legal, né? Ter uma pessoa do meu lado que me coloca pra cima, que agrega, acrescenta. E ele faz isso.